Música Ó sangue e água que jorraja do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração, que alegria poder te acolher Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal Estamos caminhando com Santa Faustina, lendo seu diário, meditando Começamos na sexta-feira passada, se você não viu o vídeo, ele está aqui na descrição Foi a introdução, nós estamos ainda na introdução porque nós vamos falar dos 5 modos de devoção à misericórdia divina Então nós vamos mergulhar e nos aprofundar nesses 5 pontos que eu e você precisamos ter para sermos devotos da divina misericórdia Amém? Então vamos iniciar, se você tem o seu diário, já pegue aí para que possa acompanhar a leitura Se você não tem, estou lendo aos poucos alguns trechos para não ficar muito mecânico Mas mesmo que você não tenha, você consegue acompanhar Tenha o seu caderno, porque nós vamos sempre escrever uma pergunta, uma frase, aquilo que chama mais atenção Abra também o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar com você Através dessa caminhada com Santa Faustina Por quê? O Senhor está usando de pretexto essa caminhada também para nos ajudar Fortalecer, fazer crescer a nossa fé, a nossa devoção, a nossa entrega E mergulharmos, é claro, na misericórdia de Jesus Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Quero iniciar com você a oração à Santa Faustina Ó Jesus, que fizestes de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia Dignáveis por sua intercessão e segundo a vossa santíssima vontade Concedermos a graça que vos pedimos Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia Por esse motivo, pedimos que pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina E por sua intercessão Atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos Amém Santa Faustina, rogai por nós Bem, na semana passada nós introduzimos o diário Falando um pouquinho de como aconteceu o chamado de Santa Faustina Escrever o diário foi um pedido de Jesus Nós vamos ainda entrar novamente nessa questão do chamado de Santa Faustina Como realmente se deu Mas, quero trazer aqui uma curiosidade Cracóvia é a única cidade que possui a igreja mais antiga Dedicada à veneração da misericórdia divina Eu não conheço aqui no Brasil uma igreja dedicada a Santa Faustina Ou a Jesus misericordioso Eu não conheço Pode ter em alguma região do Brasil A única igreja que eu sei que tem o nome de misericórdia É o Pai das Misericórdias, né? Da Canção Nova Mas eu não sei se propriamente tem uma igreja dedicada a Jesus misericordioso Mas essa devoção, ela veio forte E a cada ano que passa, essa devoção tem crescido Cada vez mais as pessoas têm buscado ser devotos da divina misericórdia Isso é uma graça Uma outra curiosidade Foi o próprio cardeal Carol Botila Conhece? São João Paulo II Então ele, quando era ser bispo de Cracóvia Foi ele que tomou as providências para a abertura do processo de beatificação da irmã Faustina E graças a Deus a gente pôde ter, além de ter ganhado uma santa, de ter também o diário em suas mãos O diário da irmã Faustina foi escrito durante os últimos quatro anos da sua vida Por expressa ordem de nosso Senhor Então esse diário que tem mais de 400 páginas Ele não foi escrito de um dia para o outro, né? Ou no ano Ele levou aí quatro anos Muito tempo Bem, o assunto de hoje são as formas de culto à divina misericórdia Na semana passada eu falei quais eram as cinco formas Mas hoje nós vamos aprofundar É muito importante Eu falo muito sempre de oratório Ter um oratório em casa, como é importante E como é importante termos uma imagem de Jesus misericordioso Seja uma imagem, seja uma estampa, seja um quadro É importante você ter um desses objetos na sua casa Por quê? Como católicos nós temos que resgatar isso De ter algo ali visível aos nossos olhos Que ajude a orar, que ajude a meditar Não só a imagem de Jesus misericordioso, né? Mas também uma de Nossa Senhora Ter o crucifixo As nossas casas precisam Muitas vezes a gente gasta dinheiro com tantos outros objetos Quadros caríssimos Não que você não possa ter Mas tenha aí o seu cantinho Tenha na sua casa também Um quadro ou outro Aqui em casa Aqui em casa eu fiz questão de ter Assim que possível Ter um quadro Eu tenho aqui o quadro da Santa Ceia Eu queria ter um grande Um dia ainda vou ter um grande Porque eu acho muito bonito Esse quadro fala muito comigo Um outro que por enquanto é pequenininho Que é o quadro de Jesus misericordioso Mas também eu quero ter um quadro grande Porque são quadros que nos ajudam Ajudam a rezar Ajudam a meditar E como é bonito poder contemplar A imagem Como é bonito ver ali As mãos de Jesus O lado Seu lado aberto Jorrando sangue e água É lindo demais Né? É de você mesmo se colocar assim Para receber essa água Essa água para nos lavar Dos nossos pecados Então vamos refletir As cinco formas De sermos devotos Da divina misericórdia Então primeiro eu já estou falando Que é o quadro No dia 22 de fevereiro de 1931 Na cela do convento em Ploque Irmã Faustina teve uma visão Na qual o próprio Jesus se apresentou Tal como a imagem deveria ser pintada À noite Quando me encontrava na minha cela Escreve no diário Vi nosso senhor vestido de branco Uma das mãos erguidas para abençoar E a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito Da túnica entreaberta Sobre o peito Saíam dois grandes raios Um vermelho e o outro pálido Logo depois Jesus me disse Pinta uma imagem De acordo com o modelo que estás vendo Com a inscrição Jesus, eu confio em vós Quero que essa imagem Seja abençoada solenemente No primeiro domingo Depois da Pásco E esse domingo deve ser A festa da misericórdia Pensa só Nessa situação Se você viu o filme Você vai Vai ficar mais fácil Porque é só você lembrar do filme Mas pensa na situação Jesus aparece para a irmã E pede para ela pintar um quadro O quadro daquilo que ela está vendo De Jesus ali Com as suas mãos estendidas Jorrando Saindo dois raios Um branco e um vermelho Só que ela Não sabe pintar Não sabe desenhar E recebe uma ordem Uma outra ordem Que antes era só escrever o diário Agora tem que agora Pintar essa imagem Mas Santa Faustina Era obediente Santa Faustina Seguia a risca Aquilo que o senhor pedia Eu e você Seguimos a risca Aquilo que o senhor nos pede E a gente tenta Eu posso dizer que assim Eu estou na luta Ah eu estou na luta Não é fácil não Não é fácil Não é fácil obedecer Mas nós temos que lutar Nós temos que insistir Nós temos que nos dedicar Porque é possível Não é possível só para quem é santa Até porque ela não era santa Nem sabia que um dia Ela seria santa Mas ela tentava A todo custo Obedecer O conteúdo desta imagem Está pois Estreitamente ligado A liturgia desse domingo A igreja lê nesse dia O evangelho segundo São João Da aparição de Jesus ressuscitado No cenáculo E da instituição Do sacramento da reconciliação A imagem representa então Jesus ressuscitado Que traz aos homens A paz pela remissão dos pecados Pelo preço da sua paixão E morte na cruz Os raios do sangue e da água Que brotam do coração Transpassado por uma lança E as cicatrizes das chagas Da crucificação Relembra os acontecimentos Da sexta-feira santa A imagem de Jesus misericordioso Une então Esses dois acontecimentos evangélicos Que mais plenamente falam Sobre o amor de Deus Para com os homens Percebe o detalhe De que Jesus Ao fixar para Santa Faustina Que é preciso Que solenemente Essa imagem seja abençoada No domingo Depois da Páscoa E Jesus lembra Que é porque é o domingo Que fala Da minha aparição É o domingo No qual toda a igreja Está fazendo memória E relembrando ali Que eu ressuscitei Então é preciso Que os meus filhos Também saibam Que eu vim trazer A salvação Que eu vim trazer A redenção Mas que eu também Vim trazer A misericórdia Que todos 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 os homens E mulheres Somos todos Filhos de Deus Podemos sim Pedir essa misericórdia Ir atrás Dessa misericórdia Recorrer Jesus misericórdia Misericórdia de mim Do meu pecado Da minha miséria Das minhas limitações É isso que o Senhor Quer nos pedir A imagem de Cristo São visíveis Os dois raios Irmã Faustina Pergunta a Jesus Sobre o significado Desses raios E Jesus lhe explica O raio pálido Significa água Que justifica as almas O raio vermelho Significa o sangue Que é a vida das almas Feliz aquele Que viver a sua sombra Feliz daquele Somos felizes Se buscamos Essa água Se buscamos Esse arrependimento Se buscamos Essa Se buscamos Essa fonte Pra vir Nos curar E libertar Dos nossos pecados Recorrer A misericórdia Recorrer A alma É purificada Pelo sacramento Do batismo E da reconciliação Enquanto Que a eucaristia Alimenta-se Abundantemente Presta atenção A alma É purificada Pelo sacramento Do batismo O raio branco É a água Do batismo Que nos purifica E nos reconcilia O sacramento Do batismo É isso Nos reconciliar Enquanto Enquanto Que a eucaristia É alimento A eucaristia É o nosso alimento Comungar Do corpo Do Senhor Do seu sangue É o nosso alimento E que nós Precisamos Sim buscá-los Mais vezes Não só Os domingos Mas buscar Mais vezes Os dois raios Significam Os sacramentos E todas as graças Do Espírito Santo Cujo símbolo Bíblico É a água E também A nova aliança De Deus Com o homem Feita no sangue De Cristo É muito lindo Né gente Muito lindo Jesus fez Grandes promessas Para aquele Que venerar Essa imagem De Jesus Misericordioso Anota aí As promessas A salvação Eterna Grandes Progresso No caminho Da perfeição Cristã E a graça De uma morte Feliz E ainda Outras graças Que os homens Lhe suplicarem Com confiança Então temos Um bônus Se formos devotos De Jesus Misericordioso Teremos Três promessas E mais um Bônus Primeiro A salvação Eterna Grandes progressos Né É É o que eu falava Na semana passada Né Quanto mais eu busco Mais eu vou ficando Sensível A voz de Deus Por isso Por isso São grandes progressos No caminho Da perfeição Cristã E uma morte Feliz E Outras graças Que os homens Suplicar Com confiança É lindo demais Segundo Segunda forma De ser um devoto Da divina misericórdia É a festa Da misericórdia Temos as graças Que hoje Muitas paróquias Ainda não é a maioria Infelizmente Ainda não tem Uma totalidade Infelizmente Mas Muitas paróquias Fazem a festa Da misericórdia Muitos padres Aderiram A essa festa Né Com tanto carinho Com tanto zelo É lindo de ver Na canção nova Mas é lindo de ver Também Em outras regiões Do país É As paróquias Festejando esse dia E No número 49 Aqui do diário Tiraram esse trecho Pra colocar aqui Que diz assim Eu desejo Que haja a festa Da misericórdia Quero que essa imagem Que pintarás Com o pincel Seja abençoada Solenemente No primeiro domingo Depois da pásco E esse domingo Deve ser a festa Da misericórdia Agora Por que que o senhor É Bate tanto nessa tecla De ter a festa Da divina misericórdia Por que A explicação Eu vou te dar agora A grandeza Dessa festa Só pode ser avaliada Pelas extraordinárias Promessas Que nosso senhor A ela atribuiu Alcançar A perdão total Das faltas E dos castigos Aquele que nesse dia Se aproximar Da fonte da vida Nesse dia Estão abertas As entranhas Da minha misericórdia Derramo Todo o mar de graça Sobre as almas Que se aproximam Da fonte Da minha misericórdia Que nenhuma alma Tenha medo De se aproximar De mim Ainda que seus pecados Sejam como escarlates Então O senhor Não vai negar O seu perdão A ninguém A partir do momento Que tenhamos A intenção O desejo O desejo Do arrependimento Da contrição De mesmo Se desapegar Desse pecado E recorrer E recorrer A divina misericórdia Eu não posso pensar Ah, mas esse meu pecado É muito grande O senhor não vai perdoar Não, ele vai perdoar Qualquer pecado A partir do momento Que a pessoa se arrepende Para tirar proveito Desses grandes dons É preciso cumprir As condições Da devoção A misericórdia divina Confiança Na bondade de Deus O amor ativo Para com o próximo E encontrar-se Em estado de graça Santificante Após a confissão Dignamente Recebendo A sagrada comunhão Eu tinha falado Anteriormente A misericórdia É para todos É para todos Tem algum pecado Que o senhor não perdoa Não existe Seja o pior pecado Pense aí No pior pecado Que possa existir Pior O senhor vai sim Te dar a absorção Te dar o perdão Porém Eu preciso estar Determinado E com o coração rendido Me arrepender É a condição Me arrepender E daí O que eu preciso fazer Buscar a confissão Para receber absorção E comungar Todas as vezes Que tem grandes festas Na igreja Que a igreja Concede Indulgência Plenária Ou parcial Eu preciso estar Em estado de graça E o que é estar Em estado de graça Eu preciso Me confessar Eu preciso Comungar E eu preciso Rezar Pai nosso Pai nosso Pai Maria Glória ao Pai Pelas intenções Do Papa Essa é a condição Então se eu Fiz esse processo Eu vou receber A indulgência É simples assim Nenhuma alma Terá justificação Escreveu Nosso Senhor Enquanto não se dirigir Com confiança A minha misericórdia Nesse dia Os sacerdotes Devem falar As almas Dessa minha Grande e insondável Misericórdia Terceira forma De ser um grande Devoto da divina Misericórdia É o terço Terço da misericórdia Que aí Todos os dias É Televisão As TVs católicas Missionários Institutos Rezam o terço Da misericórdia E normalmente O que acontece Sempre Eles leem Um trecho Do diário O propósito Aqui É que a gente Leia o diário Todo Para que a gente Possa realmente Aprender e mergulhar Nessa Com profundidade Ao diário Da irmã Faustina Mas é importante Também rezarmos O terço Da misericórdia Não só a expiação Dos nossos pecados Mas como dos outros Nosso Senhor Ditou este terço A irmã Faustina Em Víneos Em 13 14 De setembro De 1935 Como oração De súplica E para aplacar A ira de Deus Por isso que se faz Necessário a gente Rezar Esse terço Porque hoje em dia Você vê muitos Muitos pecados Acontecendo E como precisamos Pedir para que o Senhor Tenha misericórdia Aqui fica muito claro Quando o Senhor Pede esse terço E cai por terra Uma ideia De que Ah, mas o Senhor É só misericordioso Você está ouvindo E se você está com o diário Você está acompanhando comigo No meu diário É a página 13 Eu não sei se Se é padrão Mas Quando vem falar Dessa Dessa forma de devoção Que é o terço Nosso Senhor pediu Ele ditou isso Para a irmã Para dizer Olha É para vocês Rezarem esse terço Da misericórdia Para que eu não Desça a minha mão Em vocês Porque vocês Estão demais É muito pecado É muita blasfêmia É muita zumbação É muita gente Adorando falsos deuses É muita gente Fazendo coisas erradas É muita gente Buscando coisas erradas Então Se você acha Que o Senhor Não fica irado Que o Senhor Não venha para cá Com a sua ira Não esqueça O Senhor é justiça Ele é amor Ele é misericórdia Mas também É justiça E muitas das vezes A gente esquece Essa parte A gente apaga Essa parte Mas não O Senhor veio Disse claramente Para Santa Faustina Como oração De súplica Uma oração De súplica É diferente De uma oração De quem pede Você sabia disso? Eu posso pedir Me dá sua caneta Me dá um copo D'água Me dá um pedaço De pão Me dá um pedaço De pão Isso é um pedido Posso pedir ao Senhor Senhor me ajude A resolver tal coisa Me dê saúde Isso é um pedido Agora uma súplica Senhor tenha misericórdia Senhor Desse 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 jovem Desse meu filho Que está nas drogas Que está no vício E que está E que está doente Que está enfermo Senhor eu te clamo A sua misericórdia Para essa pessoa Que está morrendo Para essa pessoa Que está no leito De hospital internado Entubado Aonde você está ali Clamando Com fervor Com pigor Com vontade Isso é súplica Isso é súplica É diferente de pedido Então suplicar É falar Senhor tenha misericórdia Senhor De nós que somos pecadores De tantos que estão Roubando a igreja E fazendo Facilégio Pegando a hoste Escrevendo o nome Do diabo Pegando coisas Que são da igreja Para vender E sabe lá Para fazer o que Levando hostes Consagradas Para rituais Tenha misericórdia Senhor Nós pedimos Senhor Tenha misericórdia Nós clamamos A misericórdia Isso é súplica Suplicar Para que o Senhor Venha Que a sua ira Não venha Sobre nós Assim como tem No antigo testamento Quantos ali Colocavam cinza Na cabeça Se vestiam Com sacos rasgados Se prostravam Quando a gente Lê isso A gente precisa Trazer na nossa mente A cena Não estão simplesmente Falando assim Senhor Derrama A tua misericórdia Sobre nós Não Eles estão com o rosto Por terra Estão ali Abaixados Igual quando O sacerdote Vai ser ordenado Quer dizer Quando o seminarista Vai ser Quando o seminarista Vai ser ordenado Que ali ele se prosta Quando uma irmã O irmão Vai fazer seu voto Os perpétuos Se prosta Ele se deita No chão Se curva E clama assim O misericórdia É dessa misericórdia Que o Senhor Está falando Com Santa Faustina E é dessa misericórdia Que a gente se esquece Os que rezam Esse terço Oferecem ao eterno Pai O corpo E o sangue A alma E a divindade De Jesus Cristo Em expiação Pelos próprios pecados Em expiação Pelos próprios pecados Dos seus entes queridos E de todo o mundo E unindo com o sacrifício De Jesus Recorre Aquele amor Que o Pai Celestial Tem para com o seu filho E nele Para com todos os homens Aqui tem um trecho Que eles trazem Lá no número 811 Que diz Quando recito Esse terço Junto ao agonizante Disse Jesus Aplata-se A ira de Deus A misericórdia Insondável Envolve a alma A promessa geral Diz Pela recitação Desse terço Agradar-me Dar tudo O que me pede Se estiver De acordo Com a minha vontade Tudo Pois o que não está De acordo Com a vontade De Deus Não é de nenhum modo Bom para o homem Especialmente No que diz respeito A sua felicidade Eterna Porque o senhor sabe Que se ele conceder Aquilo que você está pedindo Isso pode afastar você Pode fazer você Até mesmo Renunciar Apostatar da sua fé Por isso que muitas das vezes Nossos pedidos não são atendidos Pela recitação desse terço Disse em outro lugar Nosso senhor Aproximas a humanidade de mim As almas que rezarem esse terço Serão envolvidas Pela minha misericórdia Durante a sua vida E de modo particular Na hora da morte Ao rezar o terço da misericórdia A gente além de estar intercedendo Pedindo perdão pelos nossos pecados Também fazendo a entrega Ali na hora da nossa morte É que a gente não pensa nessas coisas Às vezes a gente não pensa Quarto ponto Para sermos devotos da misericórdia É a hora da misericórdia Em outubro de 1937 Em Cracóvia Em circunstâncias não especificadas Pela irmã Faustina Nosso senhor mandou venerar A hora da sua morte Todas as vezes que ouvires o relógio Bater três horas da tarde Deves mergulhar toda a minha misericórdia Adorando-a e glorificando-a E implora a onipotência dela Em favor do mundo inteiro E especialmente dos pobres pecadores Porque nesse momento A misericórdia foi largamente aberta Para toda a alma O Instituto Ressage Eles rezam assim Eles rezam durante uma hora Começam ali É... Duas e meia Vão até três e meia Por quê? Eles querem começar antes Né? Rezando Adorando Para que três horas Possam rezar ali o terço E concluir Então eu e você também Somos chamados A fazer essa uma hora De... Rezando a misericórdia Mas aí você pode pensar Mas o que é que eu vou rezar? E aí Vem uma outra sugestão Nosso Senhor disse assim A Santa Faustina Minha filha Procura rezar nessa hora A via sacra Na medida em que te permitirem Os teus deveres Se não puderes fazer a via sacra Entra ao menos por um momento Na capela e adora o meu coração Que está cheio de misericórdia No Santíssimo Sacramento Se não puderes ir à capela Recolhe-te em oração Onde estiveres Ainda que seja por um breve momento Então Se você não pode ir na igreja Se você não pode parar uma hora Que você possa fazer Uma... Uma reflexão breve Até mesmo Se você não conseguir rezar O terço da misericórdia Nesse horário Você pode rezar em outro Se de maneira nenhuma Você vai conseguir cumprir Esses devocionais No horário das três horas Você pode rezar uma ejaculatória Jesus manso e humilde de coração Ó sangue e água Jesus eu confio em vós Dizer três vezes Sim Uma ejaculatória Que também Nós estamos nos voltando Para Fazer memória Relembrar E honrar assim Esse horário E a última A última forma de ser devoto É a divulgação Do culto à misericórdia Segundo o teólogo Professor Inácio A promessa de Jesus Se refere também A divulgação Do culto à divina misericórdia As almas que divulgam O culto à minha misericórdia Eu as defendo Por toda a vida Como uma terna mãe Defende o seu filhinho E na hora da morte Não serei para ela juiz Mas salvador misericordioso A essência do culto à misericórdia De Deus Consiste numa atitude De confiança cristã em Deus E de um amor ativo Para com o próximo Nosso Senhor disse Desejo a confiança Nas minhas criaturas Jesus pede ainda Obras de misericórdia Ações Palavras E oração Deves mostrar-te misericordiosa Com os outros Sempre e em qualquer lugar Tu não podes te omitir Desculpar-te Ou justificar Então aqui Divulgar O culto à misericórdia Não só de você Repostar De repente Uma live De você Repostar ali O texto Da misericórdia Ou de você Escrever um trecho Do diário Mas também Exercitar As obras De misericórdia De dar um alimento De ajudar alguém Que necessita Dar uma roupa Até pouco tempo atrás No Natal As paróquias Em alguns lugares Estavam recolhendo Brinquedos Roupas Para serem doadas Mas é triste De ver que assim Nós estamos No meio de janeiro E isso já foi esquecido As pessoas Continuam tendo necessidade As pessoas Continuam precisando De roupas Medicamentos Brinquedos Coisas ali De higiene pessoal Enfim As vezes Alguém do nosso lado O vizinho Está precisando E a gente nem Se atenta Então Que a gente também Possa buscar isso De exercer As obras De misericórdia Continuando Jesus deseja Que os seus devotos Cumpram em cada dia Pelo menos Um ato de amor Para com o próximo A divulgação Do culto A misericórdia divina Não exige Necessariamente Muitas palavras Mas sempre Uma atitude Cristã de fé De confiança Em Deus Tornando as pessoas Cada vez mais Misericordiosas O exemplo Desse apostolado Foi nos dado Pela irmã Faustina Durante toda Sua vida O culto A misericórdia divina Conduz A renovação Da vida religiosa Na igreja Em espíritos De confiança E de misericórdia Cristã Daqui a pouco Nós vamos estar Na quaresma É menos de um mês Menos de um mês E já vamos estar Entrando na quaresma Então Já vai chegar O tempo propício Mas a gente não precisa Esperar chegar Esse tempo Já para fazer Obra de misericórdia Então assim A gente resume As cinco formas De ser um devoto Da misericórdia Repetindo Ter a imagem De Jesus misericordioso Seja em quadro Seja em estampo Seja a própria imagem De gesso Ter uma imagem Em casa Não importa o tamanho As vezes a gente Fica assim Ah mas eu queria Ter grande Não tem problema Eu tenho um quadro E estou satisfeita Eu queria ter imagem Eu queria Mas ainda não dá Para comprar Então quando der Eu compro Enquanto não der Eu tenho um quadrinho Participar da festa Da misericórdia Se na sua paróquia Ou numa paróquia Vizinha tem Quando chegar a época Que você possa ir Nessa festa Rezar o terço Da misericórdia Mesmo que você Não consiga rezá-lo Todos os dias Mas dedicar um dia Para rezar o terço Da misericórdia Se você consegue Reze todos os dias Ou então Escolha um dia Para rezar Escolha um dia Para fazer a hora Da misericórdia Passar uma hora Rezando Você pode rezar Também outras orações Tem a ladainha Você pode rezar Você pode rezar Outros terços Você pode rezar Também o terço Dentro dessa uma hora Hoje Na sexta-feira Meditamos mistérios dolorosos Você pode rezar o terço Você pode rezar A ladainha da humildade Então tem diversas orações Que você pode fazer E por fim A divulgação do culto Que é muito mais Do que você compartilhar Mas também de você fazer Obras de misericórdia Amém Pelo povo Amém Na semana que vem Nós vamos já entrar Propriamente Aí Nós vamos Nós vamos falar Sobre o calendário Da vida de Santa Faustina Né É um Esse itinerário Aí como foi As datas que são importantes Né Que todo devoto Precisa saber Porque a gente sabe O que? O dia da festa A misericórdia Mas tem outras datas Também Que a gente também Precisa aprender Então Na semana que vem Nós vamos ver isso Então vamos fazer A nossa oração final Para encerrarmos assim O nosso segundo encontro Caminhando com Santa Faustina Rezemos Jesus misericordioso Eu confio em vós Nada me trará medo Ou inquietação Eu confio em vós De manhã e à noite Na alegria e no sofrimento Na tentação e no perigo Na felicidade e no infortuno Na vida e na morte Agora e para sempre Eu confio em vós E na oração e no trabalho Na vitória e no fracasso Acordada ou a descansar Na tribulação e na tristeza Dos meus próprios erros E pecados Eu quero ter inabalável Confiança em vós Sois a âncora Da minha esperança A estrela Da minha peregrinação O apoio Da minha fraqueza O perdão Dos meus pecados A força Da minha bondade A perfeição Da minha vida O consolo Na hora Da minha morte A alegria E bênção Do meu céu Jesus misericordioso Vós Forte Tranquilidade E fortaleza Segura Da minha alma Aumentai a minha confiança E tornai perfeita A minha fé No vosso poder E bondade Se eu for A mais pobre Das vossas devotas E a última Das vossas servas Desejo porém Tornar-me Grande e perfeita Confiando Que vós Sois a minha salvação Pelos séculos Dos séculos Que esta Minha confiança Seja uma referência Para vós Agora em todos os tempos Sobretudo na hora De minha morte Amém Santa Faustina Rogai por nós Estivemos unidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Louvado seja Deus Eu te espero Na próxima sexta-feira Todas as sextas-feiras Às 16 horas Às 4 horas da tarde Estaremos aqui Para meditarmos E lermos O diário de Santa Faustina A apóstola da misericórdia Então eu te vejo Nos próximos vídeos Fica com Jesus Que nosso Senhor Misericordioso Derrame Os raios Da água e do sangue Sobre as nossas vidas Sobre as nossas famílias Sobre os nossos E que Santa Faustina Também interceda por nós Para que possamos Ter um coração Semelhante ao dele Jesus Eu confio em vós Fica na paz Fica na paz